A gente entrou ao vivo aqui para dar uma excelente notícia para vocês, uma vitória que a gente teve hoje e aí eu estou tentando puxar o Cabo Gilberto para a live, porque a gente teve essa vitória juntos, mas eu não estou conseguindo, vamos ver se a gente consegue agora dessa vez. Oi meu amigo, tudo bem? Tudo bem, Carlinha. Coisa boa te ver aqui. Bom, vamos dar notícias juntos então, né? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Você está me ouvindo, Gil? Muito bem. Tá, eu que não estou te ouvindo então. Bom, eu vou falar aqui a notícia. Eu e Gilberto, a gente descobriu juntos que uma moça, que se chama Carol, é da USP, ela ia dar uma palestra na Universidade Federal da Paraíba, não é isso, Gilberto? Isso. O EPB. Ele entrou com um pedido, tanto no judicial, quanto na própria reitoria, para dizer que, para alertar, né, e tentar impedir um evento em que essa mesma menina daria uma palestra na Universidade da Paraíba. Mas por que impedir uma pessoa de falar? A gente é a favor da liberdade de expressão, obviamente, mas ela estava fazendo apologia ao terrorismo. Uma das coisas que ela fez foi que quando aquela moça, Bruna, foi descoberta morta, tinha participado provavelmente daquela festa rave, né, e foi descoberta, inclusive, mutilada, enfim, foi uma coisa horrorosa, brasileira, e vários de nós demos essa notícia nas nossas redes sociais. E ela compartilhou essa notícia escrevendo, vai tarde, ou foi tarde. Então, demonstrando não só o seu desafeto com os judeus, como também uma apologia ao terrorismo do Hamas. E aí, quando a gente soube que ela daria uma palestra na Universidade da Paraíba, a gente entrou com esse pedido, né, com essa solicitação de que fosse cancelada a palestra, e eu e o Cabo Gilberto assinamos. E aí, Gilberto, dá boa notícia. E graças a Deus, quero parabenizar aqui a nossa querida deputada Carla Zambelli. Como todos sabem, Carla é muito atenta. Então, ela, observando o que aconteceu em São Paulo, entrou em contato comigo. Gilberto, vai ter uma palestra aí de uma aluna que é antissemita, que defende os terroristas do Hamas, fez pouco caso da morte de uma cidadã que é de Israel, que é judia, e vamos entrar com a ação. Eu digo, bora, Carla, vamos entrar. Carla foi muito rápida no gatilho, eu fiquei muito feliz, a gente assinou juntos. E daí, hoje tivemos uma boa notícia, já em tantas notícias ruins. teve a determinação para que não houvesse, obviamente, essa palestra dessa estudante, dessa garota, dessa senhora, que, obviamente, defende os terroristas do Hamas contra os judeus. Deixar clara à população brasileira que esse ataque do último dia 7 de outubro de 2023, lá no Estado de Israel, é o maior ataque terrorista, é o maior massacre aos judeus desde o Holocausto, ou seja, da Segunda Guerra Mundial. E tem muita gente que está sendo desinformada pelos esquerdopátricos, que não tem escrúpulos, chamando os judeus de neonazistas. Vejam só que situação, ora, se os judeus foram massacrados justamente pelos nazistas, lá na Segunda Guerra Mundial, quem não lembra da invasão da Polônia, dos campos de concentração, dos termínios de judeus, onde 6 milhões, aproximadamente, judeus perderam a vida na Segunda Guerra Mundial, ainda tem gente que defende esse tipo de atrocidade. E o pior, Carla, e o pior, seus seguidores, dizem que os judeus são neonazistas. Veja só como está doente a mente de algumas pessoas. Por isso que é importante a população ficar atenta, estar divulgando o material, estar divulgando a verdade, ficar do lado correto, porque as escolas hoje, uma boa parte das faculdades, não vamos generalizar, mas eles estão com ideologia, eles estão trabalhando com ideologia forte, para justamente deixar as pessoas desinformadas, para ser mais pessoas, para trabalhar pela desinformação, e, obviamente, trabalhando do lado errado e ficando do lado errado da história. Então, quero parabéns à Carla pela ação, a gente assinou em conjunto, mas você que teve a ideia, eu fico muito feliz em ser seu aliado de primeira hora aí em Brasília. O que acontece é o seguinte, né, essas mesmas pessoas que estão indo para a universidade falar que, por exemplo, o Hamas, ele simplesmente reagiu a uma coisa contra o Israel, esse pessoal, eles não podem estar à frente de universidade falando, porque eles estão desinformando a população. Então, não é só uma questão de... não é uma questão de esquerda e direita nesse caso, é uma questão de saber a história versus pessoas que querem corromper a história e a verdade. Então, essa moça que, por exemplo, escreveu Já Vai Tarde, né, para uma moça que tinha falecido e que foi violentada, brasileira, todo mundo postou que estava em número, ela falar uma coisa dessa, Vai Tarde, essas meninas da festa rave, Cabo Gilberto, elas foram estupradas ao lado dos corpos dos seus amigos e namorados e maridos e família que tinham sido assassinados, né. Eu recebi ontem, por exemplo, o vídeo de uma menina apanhando muito e depois de apanhar ela tem que se pintar toda e me parece que essa menina faleceu também. Então, a gente tem recebido... eu estou com arquivos do... como eu tenho família lá em Israel, eu estou com arquivos de bebês carbonizados, que foram carbonizados, não só mortos, mas carbonizados. Eles... Israel e o povo judeu dão muito valor por enterrar os seus entes. Então, além do Hamas estar sequestrando e assassinando, eles estão botando fogo nos corpos, né, estão decapitando. E isso aí é ainda mais grave para o povo judeu, que eles pedem pelo menos o seguinte, devolvam os corpos às pessoas que você... do meu parente que faleceu. Eu recebi um relato, por exemplo, de um pai que soube que a filha dele estava morta, né, foi sequestrada e estava morta e ele deu graças a Deus. Ele agradeceu a Deus, porque ele preferiu que a filha dele tivesse morrido do que viver na mão dessas pessoas que estão estufrando mulheres o tempo todo. Exatamente. De seis anos, não foi? Então, eu acho que essa é uma vitória, a gente tem que comemorar. Nós não vamos deixar com que pessoas que são a favor do terrorismo, a favor desse ato terrorista do Hamas, entrem nas universidades e corrompam as mentes dos nossos jovens. Então, foi muito bom essa vitória. Obrigada por ter assinado comigo, Cábio Gilberto. E acabei de ler aqui agora há pouco que no Amazonas também teve. Eu vou começar, se vocês puderem, tem que ir no Instituto Nossos Filhos, que é do Gustavo Gaia. Se vocês souberem de eventos como esse, entra no InstitutoNossosFilhos.com.br e falem desse evento para a gente, porque a gente entra com ofício, né, junto ao judiciário, junto à reitoria, para que esse tipo de evento contra o povo judeu não aconteça mais. Isso é antissemitismo, é racismo, é crime inafiançável. Certo, Gilberto? Tá certo. Isso, quero lhe parabenizar mais uma vez, você que teve toda a expertise de ficar atenta. Pedir também aos meus seguidores que sigam Carla Zambelli, essa grande deputada. Mais uma vez aqui, eu peço aos nossos seguidores que deixar esse relato a você, Carla, com os nossos seguidores. Carla, me ajudou muito, pessoal, a ser deputada federal. Ela me ajudou muito, sempre me motivou. Quando eu ia em Brasília, eu deixava todas as portas abertas. Por isso que eu jamais iria deixar a Carla em qualquer situação. Estive lá com ela num momento difícil. Estaremos juntos, tenho certeza absoluta disso, enquanto eu for deputado federal. Agradecer ao povo paraibano, Carla. E agradecer ao povo de São Paulo, o nosso querido estado de São Paulo, que a gente sempre falava, por ter dado uma votação tão expressiva a você. Você que é tão atacada, porque você brilha, você é uma estrela. E tá aí mais uma ação sua, que eu apenas assinei com você. Você, quando falou da ideia, eu fiquei muito feliz pela sua expertise política, já está aí com dois mandatos de deputados federais. E você já clareou tudo. Eu disse, a pai é excelente, Carlinha. Vamos dar prosseguimento que vai dar certo. E, graças a Deus, tivemos uma vitória em meio de tantas derrotas, já que antissetimismo, bem como racismo, é crime inafiançável. Essa senhora, ela foi antissemita, lá no estado de São Paulo, e debochou também de uma mulher que morreu. Veja só as atrocidades que o Ramaz cometeu, foram impressionantes. Quase 300 pessoas assassinadas, que estavam numa festa. Imagine, Carlinha, você tá numa festa, tá se divertindo com seus amigos, e chegar terroristas, tirar sua vida. E as pessoas se escondiam nos bunkers, e eles jogavam granadas, pessoas mutiladas, e matavam o resto das pessoas. Estupraram várias mulheres, queimaram várias mulheres, mataram bebês, cortaram a cabeça de bebês, e agora estão utilizando quem, os moradores da faixa de Gaza, como escudos humanos. Eles são covardes, são terroristas. Essas pessoas, com essas pessoas não tem diálogo. É importante que a população entenda, já que antes, a população era enganada pelo PT, que passa a mão na cabeça de terroristas, que defende terroristas. Vocês estão observando aí o comportamento do desgoverno Lula, que chamou as pessoas que protestaram no dia 8, que teve vândalos, teve pessoas que quebrou o patrimônio público, precisam ser identificadas e punidas. Agora, eu não posso chamar aquelas pessoas de terroristas. E é isso que eles fizeram, terroristas. E quando a gente pegou agora o Paulo Pimenta, que é o do ministro da SECOM, Carlinha, o que foi que ele falou? Eu não posso chamar de terrorista, porque isso aí cabe à ONU. Então, veja só como mudam as suas afirmações, dependendo da conveniência e da ocasião. São canalhas essas pessoas, por isso que é importante a população estar atenta à classe política, Carla. Muito atenta à classe política para não ser enganado e feita de trouxa. Tem mais uma coisa, Engiba. Ele falou que cabe à ONU, mas o Conselho de Segurança da ONU está com um brasileiro lá, indicado pelo Lula. Então, é um conselheiro do Lula. E esse conselheiro poderia falar sobre isso, sobre o terrorismo, etc. Ele não só não está falando, como ele também, parece que hoje vai ter uma decisão sobre uma posição da ONU e o Brasil está contra chamar o ramagem terrorista dentro da ONU. Então, assim, não é que cabe à ONU. O governo brasileiro também tem essa questão de estar dentro da ONU sem repudiar o ramagem. Tem autonomia. O governo brasileiro tem autonomia. Tem autonomia. Mas, enfim, o povo tem que entender. O que foi o que o Paulo Pimenta fez? O ministro da Segunda e Lula. Ele jogou a responsabilidade porque ele não queria dizer não, eu não vou chamar ninguém terrorista. Então, ele jogou a responsabilidade da ONU. Tem uma pessoa aqui colocando a bandeira da Organização da Libertação da Palestina. Eu vou expulsar e denunciar esse comentário porque a gente aqui não vai não vai focar símbolos de ódio aqui e enviar denúncia. A gente aqui não vai aceitar pessoas que que estejam aqui para poder fazer ódio. É perfil fake. Eu já vi já. É perfil fake, cara. É perfil fake. É, perfil fake. É, eles não usam a cara deles nem o nome deles. Obviamente, são todos covardes, né? Agora, tem mais uma coisa que o pessoal está perguntando aqui sobre o decreto de 11 de setembro, né? A mesma data em que Biden mandou 6 bilhões de dólares para o Irã 11 de setembro também. No dia 11 de setembro o Brasil assinou um acordo de cooperação técnica com a OLP. E eu, o Eduardo e o Coronel Meira na verdade, o Coronel Meira eu e o Eduardo que foi ideia do Coronel Meira a gente entrou com o PDL que é um projeto de decreto legislativo para derrubar esse decreto e o Gustavo Gaia na data de ontem fez um pedido de urgência para que esse PDL seja votado o mais rápido possível e esse decreto caia. A gente não pode no dia 11 de setembro que é um dia de repúdio ao terrorismo ter ainda essa pessoa falando esse governo nesse desgoverno assinando cooperação técnica com o responsável para depois o Hamas ter entrado em Israel. Enfim o pessoal estava perguntando sobre esse decreto a gente já tomou uma isso a gente precisa acho que já assinou né Giba? Já já assinei Então a gente vai ver se a gente consegue o mais rápido possível votar essa urgência obviamente a esquerda vai ficar contra mas a gente vai votar essa urgência para poder derrubar o PDL deles Então é outra boa notícia a gente está em cima meu gabinete também está fazendo várias denúncias de antissemitismo em relação a esses eventos que teve ódio ao Hamas em Brasília por exemplo teve Vivo Hamas e etc em São Paulo também na Bixiga no bairro do Bixiga teve também fez ódio ao Hamas e esses grupos todos estão sendo denunciados pelo meu gabinete esse da Paraíba fiz questão de assinar com o Giba porque ele é o deputado que mais luta contra esse tipo de coisa e terrorismo e esquerda e os esquerdopatas dentro da Paraíba então fiz questão de assinar com ele Giba, obrigada Antes de terminar Carlinha que a gente pode explicar aos seus seguidores que estão aí nessa live que o parlamento funciona assim são 513 cadeiras 513 cadeiras então nosso partido fez 99 deputados desses 99 de 20 a 30 vota sempre com o governo então cabe a você fiscalizar então a gente não tem a maior bancada fizemos o maior partido e desse partido de 20 a 30 vota com o governo Lula então temos aproximadamente 70 deputados do PL aí junta mais uns 10 de União Brasil uns 5 do PP uns 5 do Republicano dois do Podemos uns 5 do MDB então desses deputados a gente totaliza 110 120 deputados que defendem Deus, Pátria, Família e Liberdade e que são oposição a esse governo Lula pra população entender e funciona dessa forma se a gente quer apresentar um projeto se for pra ser utilizada a urgência urgentíssima que tá lá no artigo 155 do Regimento Interno precisamos de 257 assinaturas que é a maioria absoluta e lá no Senado a situação é muito mais difícil só temos 18 senadores que defendem as nossas pautas então o senhor cidadão tem que ficar atento como funciona o Parlamento porque a gente é muito cobrado Carla mas a população acha que a gente tem o poder de resolver e não resolve porque não quer não é isso a gente não tem cadeira insuficiente para colocar as nossas pautas em votação é com muita articulação com muito debate com muita luta que a gente consegue uma vez ou outra pra ficar claro a todos os seus seguidores e os meus também aqui da Paraíbe e do Estado de São Paulo mais uma vez agradecer a nossa querida Carla Zambelli uma das melhores deputadas que temos no Congresso Nacional tenho muito orgulho de ser amigo de Carla Zambelli e muito mais ainda de ter tido uma ajuda enorme dela nas eleições de ano passado Carlinha já já eu estou chegando aí pra gente ficar junto aí um abraço viu abraço Giba fica com Deus abraço pessoal muito obrigada por tudo vou fazer collab com você nessa live tá beijo tchau tchau tchau